Aquele fido ousada no comecinho, será, mano? Acho que pode ser, né? Tá, deixa eu fazer o fido do guerreiro aí, mano, do Vitinho, né? Olha o tanto de boneco que empurra eu lá, hein, mano? Já azedou, só desse tanto de boneco que empurra. Bengas no time, ó, clovão bengala? Ganhamos, então. Aqui ganhamos, hein, mano? Olhando assim, ó. Acabou. O time tá mal roubado. Tá numa pegada mais relax hoje? Tô. Vai com o corpo doendo, viu, mano? Nossa senhora, a academia ontem foi só o caldo, filho. Acho que eu vou startar aí sim. Opa, tão me invadindo, hein, mano? Vou mandar um sim aqui no wall já, ó. Bom, preciso só ver onde o Kai vai startar, mano. Precisa ter essa noção. Minha jungle tá suave, né? E, mano, o que que minha botlane arrumou? Que já morreu os dois, mano. O que que aconteceu com o clovão, mano? Bom, pelo menos os caras gastaram tudo, né? Tá descendo aqui o pitbull, ó, mano. Spamar ping, spamar ping. Tem que spamar ping, que tá pouco. Tem que spamar mais ping. Deu nóis ainda? Deu Brasil? Nice, hein, Yasu. Que wrong, hein, parceiro? Agora eu seguro o mid dele, ó. Vamos ver se eu farmo um gold nele. Vem, faz a sua gracinha. Vai, me dá um pouquinho de gold aí, tá bom. Vem cá, Yasu, que eu quero segurar só o wave, mano. Vem cá, Yasu, que eu quero segurar só o wave, dog. Caralho, Yasu, eu sou um cara brother, hein, mano. Vai pegar com a tapa? Pegou com a tapa? Que isso, eu fui muito brother, hein, mano. Ó, peguei isso aí certinho, mano. É só fazer a... É só beitar, mano. Qualquer coisa, vai. Qualquer coisa, mano. Mano, eu sou paciente, velho. Foda-se. Ó o Alexandre, galera. Primeira mensagem dele. Por que sua foto de perfil é a do Matuê? Paisão, se eu te contar, você vai ficar enojado. Você vai ficar com nojo. Então eu não vou nem te contar, mano. Deixa quieto. Vai pra base aí. Pra esmitar isso aqui, vamos embora. Brincadeira, hein, mano. O que eu tive que gastar aqui, mano? Pra matar um Alistar? Carniça dessa, velha? Perdeu 50 segundos. Foi 50, não foi, mano? Mas eu dei aqui o pavê, hein, mano. Que é o carry, né? Vem cá, bora fazer essa bomba aqui, doidão. Claro que dá, né? Minha Ana me perguntou se dá pra fazer. Só faz essa bomba, pô. Querendo roubar meu Arongueja ainda. Bandido. Caim continua bot. Era bom daivar a mid, hein, mano. Já vou tacar alto pra esse cara aqui, que esse Yasser parece ser responsa, hein, mano. Já tá com essa bomba aí. Caimzão deu overbought. Já era pra ele ter resetado. Olha a build do Caim, mano. O cara rushou com o telo, velho. Só mete o pé aí, parceiro. Ó, ele vai roubar minhas galinhas, né, mano? Ih, Caim. Isso é um cara inteligente, mano. Rouba mesmo, Caim. Enquanto esse seu time tá morrendo, ó. Mano, o Trinda não tem útil. Tô até vendo. Eu vim engancar esse cara e o Trinda morrer, velho. Só que o Orn tem 90 de mana, mano. 90 de mana. Pode dar, ali, Trindão. Quer dar auto-ataque no cara não, Pit? Ué. De boa. Vou dar um de boa pra esse Trinda aí. Pra esse Orn. Eu gasto um flash nesse cara, hein, mano. Ou nem precisa? Nem precisa, velho. Beleza. Vai pra base, amigão. Acabou, hein, mano. Ah, aqui é a vantagem que eu tô dando PCA. Ó, dá pra divar ele, hein, mano. Se ele vier de gracinha, velho. É dive nesse cara, mano. O que que é a noção de dano, né, galera? Quando o cara é moro, né, mano? Lasqueira, velho. Caimzão ficou enrolado agora, hein, mano. Eu tô nível 10. O cara tá 8. Se fudeu, filho. Roubei a jungle dele de novo ainda. Caramba, ficamos giga, hein, mano. 3.7k? Bora fazer compras, né? Vamos às compras, né? Vambora. E, ó, esse aqui. Pega esse aqui, ó. Um desse. Pegar a pink, em vez de outro item. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, esse cara tá doidão. Esse cara tá doidão. Esse cara não sabe o que faz, não, mano. Ó o outro, mano. Ah, olha essa trap aqui, mano. Vai salvar o cara, mano. Levantou. Te dei visão. Beleza. Esse ass é brabo, hein, mano. Olha lá. Se matar e não morrer, eu tô feliz, ó. Morreu. Puta merda. Beleza, Clóvis. Beleza, Clóvis. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Calma que eu já chego. Assistência. Ai, merda. Não consigo mais matar o cara. Calma aí, amigão. Ô, ô, ô. Calma aí, meu parceiro. Não é assim que a carruagem anda, não. Pô, mano, eu não quero que vai isso aqui, não, hein, mano. Eu sou maluco, hein. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Suave, eu tenho os olhos ainda, então eu posso ser folgado, velho. Eu arde aqui, parceiro. Foca o drag, clovão. Foca o drag, clovão. O drag, clovão. O drag, clovão. O drag, clovão. Tá bom. Pô, mano, o zit que o clovão deu na warts, ele dá no dragão. Eu acho que eu não morria, não. Caralho, olha esse aço, mano. Eu tô falando que o cara é pica. Ô, ziki aí. Bora, clovão, bora, clovão. Nossa, clovão. Onde você vai, fi? Bora, clovão. Bora, clovês. Ó, atrás, atrás, atrás. É o homem, mano. É o homem, olha lá. Falei pra vocês que ele ia lançar a braba aí, mano. Foi esse, hein, do bagulho. Clovão, hein, mano. Clovão bengalo, nome da fera, viu. Que esse seu gostoso bom dia. Manda um salve do Alistar. Consiste em dar uma cabeçada na câmera. Tamo junto. Vou dar uma cabe... Me cura, Nabi! Me cura, Nabi! Me cura, Nabi! Me cura, Nabi! Não, isso aqui vai dar bom, mano. Tá bom, tá bom. Caramba, mano. Mano, era pra eu ter tancado mais um pouco ali, hein, mano. Só que era muito... Mano, o meu boneco tem 1.900 de dano, né, mano. Eu tomei 1.200 do tanque, que é o Orne. 900 da Caitlyn. 800 do Cain. Só ali, mano... Mano, eu tomei uns 4.000 de dano nessa luta, bota fé, velho. 4.000 de dano eu tomei, velho. Eu curei muito, né. Nossa, essa luta tá muito torta, mano. Mano, o Trinda tá na base, mano. Caeta pra mim, Clavão. Caeta pra mim. Pra mim, Clavão. Pra mim, pra mim, pra mim. Caeta pra mim. É eu e o C. É eu e o C. É eu e o C. Hum, esse Trinda pega. Toma esse Ferd aqui, então. Ai, meu Deus. Para bom, mano. Dá o 2-slow nele, mano. Toma esse slow. Uf! Ah, o cara quer muito sair vivo, hein, mano. Vamos fazer dragão, então. E valeu pelos 4 meses de sub, viu, Pitbull? Fudeu, velho. Esse aqui vai dar merda. Bursta, bursta, Clavão. Bursta, Clavão. Bursta. Vou cair na trap do cara. Puta merda. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi mais pra assustar eles, né. Ô, dá pra ir barulho, hein, mano. Muti por Prime, cê faz a boa e eles deixam antes. Ô, Nami. Aí nós estamos na mesma folha. Ô, Caim. Que que é isso, Dog? Mas era tarde. Tô aqui só pra proteger o Clavão, ó, mano. Eu sou literalmente a segurança dele. É só eu ficar aqui, ó, galera. Se eu ficar aqui, o time dos caras já fica com medo, ó, mano. Os caras não sabem onde tá o Fiddle, tá ligado? Ele fica com medo, mano. Ó, agora eu aperto um Rzinho aqui, ó. Ó, ó. Já dou um negócio pra esse cara, ó. Já engula esse aqui, ó. Ó. Ó, já dá uma praçada aqui e o cara já fica louco. Beleza. Ou é só baixar na torre. Nossa. Pois é. Acabou, hein, mano. Jogão, hein, mano. Bem sólido, hein, mano, esse jogo, velho. Fiddlezão da massa, treinando pra próxima season, hein, mano. Fiddlezão da massa. Toma. Jogão. Bem jogado. Vídeo do OREIA. Vídeo do OREIA. Vambora, vídeo do OREIA. Pera aí. Tchau. Tchau, tchau.